Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Eu venho convidá-los hoje a estar batendo um papo comigo numa live que eu vou fazer em um dos meus canais, tá? Nesse caso vai ser no canal de vlog, a gente vai conversar lá, vai bater um papo, quem sabe eu não corto cabelo também ao vivo, beleza gente? O link do canal está na descrição, tá bom? Vai ser lá para umas 8, 8 e meia no máximo, a gente conversar um pouquinho, jogar um papo fora, beleza? Então posso contar com vocês aí? Falou gente, se inscreve no canal lá, vai estar na descrição, tá bom? Tchau.